Meu nome é Luciano Thiara, esse é o carnaval de Belo Horizonte. A gente, esse é o primeiro bloco que a gente tá filmando. Esse é o bloco do Beijo Elétrico, inclusive o bloco que a gente faz. A gente vai cobrir altos, vem com o Papai Thiara. A gente vai cobrir altos, vem com o Papai Thiara. A gente vai cobrir altos, vem com o Papai Thiara. Rock. Não bebo, não bebo. Eu acho que o álcool deveria ser proibido eternamente na sociedade. É um atraso. As drogas têm que ser outras. O que você acha melhor? Ouvir uma boa música ou que seu amigo chupa seu cu? Eu prefiro ouvir uma boa música. Eu prefiro chupar o cu dele. Qual é o estilo de música que você mais gosta? Eu gosto de samba. Qual samba? Eu gosto de Demônios da Garoa. Facilita meu trabalho, inventa uma pergunta que eu te fiz. Eu fui embora, meu amor chorou. Eu fui embora, meu amor chorou. Eu fui na raça de um passarinho. Eu quero te namorar. Aqui. Você é do bloco do amor? Eu sou do bloco do amor. Você é do bloco do amor? Nós somos aqui, ó. Vamos dar um beijo a todo mundo. Fala, bigode. Fala, bigode. Papum. Sabe de feras na churrascaria, meu irmão? Eu andei comendo o toicinho. Tá doido, né? Mas temos coisas mais importantes pra resolver. Esse bloco aí, mano, é manjericão. Não é manjericão porra nenhuma, meu amigo. Você tá de brincadeira? Não, é... O X9, o Nuguete, falou que não é manjericão porra nenhuma, cara. Como assim, cara? Não é manjericão. Não é manjericão, cara. Não, bigode, não é manjericão. É o que então, bro? Alecrim. Alecrim? Alecrim. Como assim, alecrim, bro? Não é manjericão. Vamos pegar esse vagabundo, bro? Vamos dar uma... Vamos. Então, uh, uh, uh. Vão, manjericão, depois te encontro na larica do bolão. Vão, manjericão, depois te encontro na larica do bolão. Quando você veste de mulher, você sente um pouco mais de as pessoas passando amor em você? Não, velho. É brincadeira. Você acha que o homem não respeita? Minha avó, velho. Já está em 82 anos, vestido de homem. Você tem lindos olhos. O pessoal estava elogiando muito seus olhos. Me fala alguma coisa para eu não fazer papel de babaca. Aqui, eu estava conversando com o meu amigo Eduardo. Meu irmão, Eduardo. Porra. Amor, amor, amor. Como o plantão vai ter só uns 7 minutos, a gravação de hoje já está suficiente. Vestido de mulher, velho. Lucas, Lucas, assume, por favor. Beleza. Minha avó, chacareta, vestido de mulher. Minha avó. Minha avó. Assume que eu gosto de mulher, velho. Minha avó, chacareta, vestido de mulher. 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 Peraí, 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 peraí Eu tô com o Tersol Tá com o Tersol, andou nadando, pegou piscina Que cigarro é esse aqui? É... Isso aqui é cigarro de Alecrim, cara? Não, não é... Não quero saber de Gery Gery não Porra, onde é que tá? É aquela, eu vi ela distribuindo aí, meu irmão É Alecrim, não é? Pode falar que eu sei que é Alecrim, meu irmão Cala a boca, porra, eu tô falando Música Tá toda felizinha Tamo sabendo, seu maluco A Casa Caril É Alecrim essa porra, tamo sabendo Experimenta o pesto Experimenta o pesto Deixa eu ver se você gosta aqui Ah, sou menino, não sou menino, não Respeita o meu bigode, porra Dá licença, bigode Eu entendo, cara, eu entendo Você bate com nozes, é uma delícia Azeite, muito azeite Nossa, mas é bom mesmo É gostoso, delícia Quem vai ter uma reunião, tá? Depois a gente conversa Quem podia imaginar, era manjericão mesmo E a gente aí, perdendo carnaval Por causa da porra dessa, velho Puta, que pariu, esse negócio é muito bom, cara Gostou? Não, não é que eu fico A gente tem isso antes, meu irmão É que, falando de comida Não é, lembra de ir no bolão? Eu tô com uma fome Eu também, velho Tô com uma fome Tô com uma fome Vamos dar uma lincadinha, hein? Dá lincadinha Lincadinha? E vamos curtir esse carnaval? Não vamos bichar E vai! 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 Obrigado.